Olá, bem-vindos a mais um projeto de crochê e sefabo. Hoje vamos trabalhar numa gola semelhante a esta que temos aqui. Vamos começar então o nosso projeto. Estou a trabalhar com uma agulha de 3 milímetros e meio e vamos começar por fazer uma laçada inicial. Enrolando a linha à volta do dedo indicador, passando a linha principal por dentro da argola formada, puxando, formando assim, a laçada inicial. Existem várias formas de o fazer, se souberem outra e que acharem mais fácil, não tem problema nenhum. Vamos fazer conjuntos de 7, ou seja, múltiplos de 7 de cordões ou de corrente. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. O tamanho que eu vou fazer é só a amostra, não estou a fazer um tamanho. A que se dê para utilizar é só para servir de lição, para servir de aula. 3, 5, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, e mais um conjunto final de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, vamos fazer mais 5, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5, que vamos fechar com um ponto baixíssimo e que nos vai servir de casa para o botão que vamos aplicar no fim. Passando, então, a agulha por dentro do ponto, puxando uma laçada, que vai sair, puxar novamente por dentro da corrente que tínhamos na agulha. Formamos assim uma casa. O botão irá, então, passar aqui. Agora, vamos começar por fazer pontos altos, um por cada corrente que temos. Então, logo em seguida, este não que já foi usado, neste ponto. Um ponto alto. O ponto alto passa, para fazer o ponto alto, passa-se uma laçada na agulha, a agulha por dentro do cordão ou do ponto da volta anterior. Outra laçada, passa-se novamente por dentro do ponto anterior, da volta anterior. Uma laçada final, que vai passar por dentro das duas iniciais. E, finalmente, outra laçada, que vai terminar o ponto. Vamos repetir. Uma laçada na agulha. Agulha dentro do ponto da volta anterior. Outra laçada. Uma laçada mais. E uma final. Vou repetir outra vez. Mais devagar. E vamos, então, completar esta volta, por fazer um ponto alto por cada ponto da volta anterior, ou seja, por cada cordão ou corrente que tínhamos na volta anterior. Este projeto é rápido, é fácil e é ideal para revitalizar uma peça de roupa que já esteja, que já consideremos aborrecida. É ótimo para dar um ar de novo a uma coisa que potencialmente já não é tão nova. Vou tentar fazer um segmento de acessórios, começando com este, e talvez trabalhando em flores e lacinhos, que se pode fazer acessórios para o cabelo, ou para uma mala, com um vestido de bebê, ou para um vestido de bebê, acessórios são projetos super rápidos e, como eu disse, dão uma vida diferente à roupa. Desculpe, estava só tirar um pelo de gato. Para quem me viu anteriormente, já sabe que os meus gatos estão sempre à minha volta e que eu estou sempre a tirar pelos da linha. É impossível, uma pessoa que tem animais domésticos, não ter pelos nas linhas. Então, estamos quase no final desta volta, espera aí que este ponto não foi fechado. Houve aqui um erro, vamos então completar o ponto. Se decidirem fazer este projeto, visitem a minha página do Facebook e partilhem as vossas fotos, ou ponham um comentário por baixo, a dizer como é que correu e se é um projeto que vocês indicariam a outras pessoas. Ok, terminamos então a volta, já trabalhamos os pontos todos e agora o que vamos fazer é fazer uma corrente ou um cordão de 5, 3, 4 e 5 e virar o trabalho. Vamos começar então a trabalhar neste sentido. Vamos tirar esta linha. Esta linha no fim será arrematada. E agora o que vamos fazer é o seguinte, vou só puxar um pouco mais de linha. Vamos então trabalhar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos prender este, a corrente de 5 que fizemos aqui, com ponto baixíssimo. Com ponto baixo e para fazermos um ponto baixo, vamos introduzir a agulha no ponto da volta anterior. Passar uma laçada. Que vai passar novamente pelo ponto, agarrar outra laçada e puxar e terminar assim o ponto. Vamos fazer novamente uma corrente de 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, 1, 2, 3, 4, 5 novamente. No quinto ponto, introduzir a agulha. Ah, desta vez não vamos introduzir a agulha. Vamos passar uma laçada e vamos começar a trabalhar no aumento. Passar uma laçada na agulha, introduzir a agulha no ponto. Passar outra laçada, vamos fazer um ponto, meio ponto alto. Uma laçada novamente, ficamos com 4 e esta última vai passar por dentro de todas, fazendo um ponto meio alto. Agora, um ponto alto. Estes já sabem como é que se faz da volta anterior. E agora, vamos trabalhar um ponto duplo alto. Duas voltas de linha na agulha, com a laçada do ponto anterior. Vamos passá-la no mesmo ponto. Eu estou a trabalhar todos estes pontos no mesmo ponto da volta anterior. Então, agora que já temos as duas laçadas, vamos passar a agulha por dentro do ponto. E agarrar em mais uma laçada. Ou seja, assim e mais uma laçada. Que vai passar novamente. Agarramos noutra laçada. Ficamos assim com 5. Esta vai passar por dentro de duas. Mais uma laçada vai passar por dentro das próximas duas. E uma final. Para fechar o ponto. Duas correntes ou cordões. Outra vez um ponto meio alto. Trabalhar dentro deste do mesmo ponto. Se deixamos uma laçada, ficamos com 5. Tiramos duas. Puxamos outra, ficamos com 3. Tiramos duas. E uma final. Agora um ponto alto dentro do mesmo ponto. Estamos tudo a trabalhar dentro do mesmo ponto. E um ponto meio alto. Um meio ponto alto. Também dentro do mesmo ponto. Agora fazemos uma corrente. De 5 novamente. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos então dar outra vez o espaço de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tendo a certeza que este ponto vem apertado. Que é para não ficar feio na próxima volta. Fechamos com um ponto baixo. E novamente 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos então fazer mais uma. Uma volta com o aumento. 1, 2, 3, 4 e 5. No quinto ponto vamos então fazer meio ponto alto. Ou seja, uma laçada na agulha. A agulha por dentro do ponto da volta anterior. Agarra-se outra laçada. Temos 3. Agarramos uma quarta. Vai passar por dentro de todas. Desculpem, estava só a ajeitar a câmera. Terminando o ponto. Agora um ponto alto. Dentro do mesmo ponto. E um ponto duplo. Um ponto duplo alto. Também trabalhado dentro do mesmo. Passa-se duas. Mais uma laçada, passa-se duas. E uma final. Vai passar duas. Agora uma e duas correntes. Novamente um ponto duplo alto. Com 3 laçadas na agulha. Passa-se por dentro do mesmo ponto onde estamos a trabalhar. Acrescentamos mais uma laçada. Temos 5. Tira-se duas. Acrescenta-se outra. Tira-se mais duas. E no final. Ficamos com o ponto assim. Deixamos só agarrar em mais um pouco de linha. Desculpem, vou fazer isto fora de câmera. Que é mais fácil. Agora. Vamos então trabalhar um ponto alto. Dentro do mesmo ponto onde estamos a trabalhar os outros. O ponto alto é como fizemos na volta anterior. Se for preciso, pausem o vídeo e voltem a volta anterior para ver como é. Ou vejam o vídeo novamente. E um ponto meio alto. Temos assim mais uma volta completa. Agora vamos fazer novamente 5 correntes. 3, 4 e 5. Aqui vamos fechar. 3 e 2, 5. Neste ponto. Final. Na realidade aqui, desculpem lá que eu enganei-me. Este ponto final é fechado com um ponto baixíssimo. Ou seja, a corrente que tínhamos, o corrente ou o cordão que tínhamos na agulha. Não se puxa a laçada. Passa-se por dentro do penúltimo ponto. Em seguida, não se puxa a laçada novamente. A laçada que está na agulha vai fechar aqui. Agora, vamos fazer 5 correntes. E virar o trabalho como fizemos na volta anterior. Portanto, isto é o que tínhamos até agora. E agora vamos virá-lo. Vamos começar então a trabalhar. Neste espaço, vamos no espaço da corrente de 5 que tínhamos anterior, passar a agulha, puxar uma laçada, puxar mais outra laçada e fechar. Vamos fazer mais 5 correntes. 3, 4 e 5. Que vamos, desta vez, introduzir no espaço da corrente de 2 que tínhamos na volta anterior. Mas, vamos trabalhar então o mesmo que fizemos aqui. Mas aqui dentro deste espaço, vamos trabalhar um ponto, meio ponto alto, passando uma laçada na agulha, a agulha por dentro do espaço das correntes, outra laçada, uma laçada final, que passa por dentro de todas as outras, incluindo a que está na agulha. Agora, um ponto alto. Não vou dar grandes explicações sobre este. Um ponto duplo alto. Se precisarem de pormenores, voltem atrás no vídeo, como eu disse. Novamente, duas correntes. Uma e duas. E repetir o processo, desta vez. Do ponto mais alto para o ponto menor. Um ponto alto. E um ponto meio alto. Um meio ponto alto, digo. Tudo no mesmo. Agora, mais uma corrente de 5, 3, 4, e 5. Que vai passar-se, agora que se vai prender, agora, neste espaço da corrente anterior, de 5, com um ponto baixo, como fizemos na vez da volta anterior. Ou seja, como fizemos aqui, anteriormente. 3, 4, e 5. Que vamos, novamente, prender aqui, com um ponto baixo, mais uma corrente de 5. 1, 2, 3, 4, e 5. Que vamos, novamente, prender no espaço da corrente de 2, com um ponto meio alto. Meio ponto alto, digo. Ainda vamos trabalhar o ponto meio alto, um ponto alto. Tudo dentro do meu espaço, das 2 cordões ao corrente que tínhamos anteriormente. Agora, um ponto alto. Um ponto duplo alto, 2 correntes. Deixa eu puxar um pouco mais de linha. Desculpa, não, vou fazer isto fora de câmera. Agora, vamos dar, então, as 2 correntes, já fizemos, um ponto, um duplo ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto, e um meio ponto alto, tudo dentro do mesmo espaço. Já temos, então, os 2 que estávamos a trabalhar. E agora, vamos fazer uma corrente de 5, como fizemos. Deixem-me só, agarrar em mais linha. 3, 4 e 5. Que vai passar, novamente, no meio desta. Prender com um ponto baixo. E, novamente, 3, 4 e 5. Que vai, então, desta vez, prender aqui. No ponto, no último ponto, no início, no ponto, no último ponto da volta anterior. Desta vez, prendemos-o, então, com um ponto baixíssimo, como fizemos na volta anterior. E, até agora... Ai, não, peço desculpa, mas eu estou-me a enganar. Esta corrente de 5 vai prender no meio da corrente anterior, como fizemos anteriormente. E acrescentamos mais uma corrente de 5, 3, 4 e 5. E esta é que vai prender, então, aqui, neste ponto final, com um ponto baixíssimo, não com um ponto baixo, como fizemos anteriormente. Vamos, então, passar para a volta final. E, para fazermos isto, fazemos uma corrente ou um cordão e viramos o trabalho. Como temos feito até agora. Desta vez, vamos introduzir 6 pontos baixos no espaço da corrente de 5 que criámos na volta anterior. Já temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Perdão. Passamos para o espaço seguinte. Estou a ser, estou-me a adiantar. Passamos, então, para este espaço seguinte, com mais 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos repetir no espaço seguinte, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos trabalhar no espaço, entre os pontos, neste espaço, um ponto baixo, no próximo espaço, outro ponto baixo, no próximo um ponto baixo e vamos fazer um ponto final, que é 3 correntes. E, neste ponto, nesta parte do ponto, aqui, vamos introduzir a agulha, nos dois lados, passamos a linha por uma laçada na agulha, que vai passar por dentro do ponto e por dentro da laçada que temos na agulha. Fizemos, assim, um ponto pico, mais um ponto baixo, dentro do espaço das duas correntes. Isto, agora, estamos a trabalhar no espaço das duas correntes. Agora, no espaço dos pontos, um ponto baixo, um ponto baixo e um ponto baixo aqui também. 6 pontos dentro do espaço da próxima corrente. Passa-se, desculpa, aqui, está aqui, qualquer coisa está a trazer linha a mais. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Passa-se para o próximo espaço. 1, vou só buscar um pouco, tirar um pouco mais de linha. 1, então, tínhamos 1 já neste espaço, vamos continuar. 2, menos um plito de gato, 3, 4, 5 e 6. Passamos para o próximo espaço, trabalhamos mais 6 pontos baixos dentro do espaço de onde tínhamos a corrente de 5 na volta anterior. Já temos, então, 1, 2 e 3, 4, 5 e 6 e vamos, então, trabalhar nos pontos, como fizemos anteriormente. E, para fazermos isto, vamos, desculpa, estou só a rejeitar a linha que está-se a prender em todo lado. Vamos, então, trabalhar um ponto dentro dos pontos, mais outro. Agora, dentro do espaço das duas correntes da volta anterior, fazemos um ponto baixo. Um ponto baixo, uma corrente de 3. Neste espaço, passa-se a agulha por dentro desta laçada e, na parte de trás, por dentro da laçada também, para agarrarmos o ponto completo. Passando uma laçada na agulha, traz-se para cá e puxa-se a que está na agulha também. É difícil de fazer, mas é um ponto muito bonito. Agora, já está, passamos, então, para o próximo espaço, entre os pontos, um ponto baixo, um ponto baixo e mais 6 dentro do espaço da corrente. 3, 4, 5, 6, na volta final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fechando com um ponto baixíssimo neste espaço. Onde já tínhamos fechado a volta anterior. Fechamos aqui com um ponto baixíssimo e está, terminado. Vamos arrematar. Ou repetir, no vosso caso, provavelmente repetir, porque ninguém tem uma bola tão pequenina. Mas é esta a ideia. É assim que fica. Em seguida, quando terminarem, acrescentem nesta ponta, depois de arrematar, acrescentem um botão. No vosso gosto, que se pode fechar com esta casinha que a gente criou. E pronto. Espero que tenham gostado deste projeto. Obrigada a todos os subscritores. Muito obrigada. Deixem comentários. Digam-me se fizeram o vosso projeto. E partilhem as fotos no Facebook. Que o link está por baixo. Muito obrigada a todos, como eu disse. Obrigada a todos os subscritores novos e potenciais que ganhámos com este vídeo. Ponham um like. Carreguem no like, se gostarem deste vídeo. E até à próxima. Até ao próximo projeto. Não se esqueçam. Crochê e espada. Carreguem no like. Eu já mostrei um like. V mighty. Valeu.